O governo italiano continua retirando milhares de imigrantes do norte da África que estavam na ilha de Lampedusa, ao sul do país. A maioria dos imigrantes são da Tunísia. Eles saíram às ruas para protestar contra a repatriação. Muitos denunciaram que não tinham alimentos, nem abrigo ou instalações sanitárias. Entre a quinta e a sexta-feira, o governo da Itália retirou quase 3 mil imigrantes em dois navios e três aviões. Outros 3.500 esperam para ser repatriados. As autoridades não revelaram para onde eles estão sendo levados.